E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero fazer um teste aqui no canal, que é um teste de mulher interesseira. Hoje aconteceu o seguinte, eu marquei de sair com uma menina em que eu conheci em um aplicativo de relacionamento. Esses aplicativos de relacionamento que tem, aquele famoso Match ou não Match, né? Tipo isso, né? Você arrasta pra direita e arrasta pra esquerda. Conheci uma menina lá e eu marquei de sair com ela. E essa menina aí, mano, ela tá empolgada, pelo menos é o que eu acho, que ela tá empolgadona, porque eu chamei ela pra gente dar uns rolê de XJ6, tá ligado? Que no caso, mano, é essa lindeza aqui de moto. Essa moto aqui é maravilhosa, né? Vamos falar a verdade? Só que, gente, eu não vou encontrar com ela de XJ6. Eu vou encontrar com ela com a moto mais nova que eu tenho aqui na casa. Que no caso, é essa CG Titã aqui, que tem ali, ó. Até ferrugem tem nela, meus amigos do céu. A motinha aqui tá sofrida, viu? E, mano, eu quero muito ver a reação dela na hora que a gente chegar lá de Titã. Eu não faço ideia se ela vai levar numa boa, se ela vai querer sair comigo do mesmo jeito, ou se ela vai ficar pistola, porque eu falei pra ela que a gente ia andar de XJ6, que, inclusive, eu ia até dar uma empinadinha com ela, que eu ia fazer ela passar um pouquinho de medo. Então, ela deve estar um pouco empolgada, assim, com o rolê de XJ6. Ela deve estar pensando que vai ser uma adrenalina. Mas, na verdade, a adrenalina vai ser nessa moto aqui, que tá falhando pra cacete, tá estragando, tá derramando até gasolina no motor. É o jeito que tá. Ai, caramba, esse encontro vai ser da hora. Então, ó, já deixa o likeão aí, se inscreve no canal. Sem mais delongas, vamos pegar aqui a titanzeira. E partiu pro nosso encontro agora. Bora lá, Titã. Desejamos boa sorte pra gente. É nóis. Fui! Tamo a caminho aqui já, titanzeira aqui, mano. Tá sofrendo pra subir a subida. Olha isso, véi. Olha isso. E, mano, tô próximo já ao prédio dela. Ela falou pra mim que era um apartamento, né? Aqui por perto. Já peguei o endereço, olhei aqui no mapa. E, mano, agora é chegar, véi, de titanzeira. E vê aí o que que ela vai falar, né, mano? Será que essa menina aí é interesseira, sim ou não? O capacete dela tá aqui. Se ela quiser ir comigo, ela vai mostrar ser uma pessoa muito humilde. Agora, caso ela não querer por conta da moto, é porque é interesseira, né, rapaziada? E aí que a gente entra pra tirar a prova disso, pra fazer o teste, pra descobrir se existe mulher interesseira ou não. A gente já descobriu muitas por aí, mas já descobrimos também muitas mulheres humildes. Então, não dá pra generalizar, né? Tem mulher que escolhe o cara pela moto, pelo carro, sim. Mas tem muita mulher que não. Então, por isso, a gente tá indo nesse encontro aqui com a titanzeira. Meu Deus, o velocímetro da titan tá meio louco, parece. Tá esquisito, hein? Tá fazendo assim, ó. Meu Deus, é mais um apetrecho aí pra titan, né, mano? A titan vive muito, né, tio? Vive muito. E, mano, tomara que dê certo isso aí, né? E se ela mandar eu, tipo, buscar a XJ6, eu vou ter que pegar e trollar ela, velho. Vou ter que trollar ela. Vou ter que trollar ela se eu tiver que buscar a XJ6. Então, vamos pro teste, né? Vamos pro teste. Seja o que Deus quiser, vamos pro teste. Se eu não me engano, é na primeira rua aqui, depois que eu virava ali. Então, já é aqui, ó. É, isso aqui mesmo. Ai, meu Deus do céu. Já deixa o like aí, gente. E se inscreve aqui no canal. Você se inscrevendo, eu sei que vocês querem mais vídeos igual esse. E eu vou tá trazendo muito mais. Então, se inscreve aí e deixa o likeão. Qual prédio será que é? Será que é nesse? Pela mensagem, ela falou que tava aqui na frente, já. Não sei se é nesse ou nesse, né? Opa, acho que é ela ali, hein, mano? Aí, acho que é ela mesmo. Cabelão preto. Ela é gata, essa mina, hein, mano? A mina é gata, rapaziada. Vamos ver como que vai ser. Ei, cheguei. Beleza? Tudo bom? Tudo bom? E aí? Demorei um pouco? Demorou. Você falou que já tava descendo. Você falou que já tava descendo. Eu falei, nossa senhora. Eu achei que você não ia vir. É? Eu achei que você não ia vir. Só teve um problema lá. A XJ6. Deu um B.O. Aí eu vi com essa moto aqui, não sei se. Tá de boa. Aí... Vamos embora pra fazer alguma coisa. Estão na cidade, você falou que? Ah, tô de boa. Porque você tava animada pra gente sair. Bora lá. Ah, eu acho que tá de boa. É de boa por quê? Porque sim. Porque não foi combinado. Ué, mas... Não é sai do mesmo jeito? Tá combinado entre nós dois? Claro. Por causa da moto? Talvez, ué. Mas, pô, a moto... Por que você acha que eu fui pela moto? Ah, eu sei. Porque... Ah, eu trouxe um capacete pra você. Tá tudo aqui, tipo... Certinho pra gente poder sair, entendeu? Tô com uma coisa errada. Não foi esse nosso combinado. Conversando comigo que você tava tão animada pra nós sair. Agora você muda, assim, de opinião. Não quer mais. Mas não foi esse nosso combinado, né? Ah, eu sei, né? Combinado, pra me dar um senior de Tijota. Falei que você ia passar o mesmo, mas... É que não deu de que... Tive que entregar ela pra um amigo meu, que ela não... Não tava comigo hoje, sabe? Não, mas não. Mas por quê? Só por conta da moto? Não, talvez, ué. Não sei. Você quer com a moto? Por que você acha que eu não vou pra casa da moto? Não sei, porque você mudou de opinião. Você falou pra mim um vídeo, buscaram, eu tô aí. Sim, eu tava esperando pra ele sair, mas... Sim? Não sei. Não sei. Entende errado? Não, não, não. Fazer assim, eu busco lá e com a moto pra você ver. Não, piorou, ué. Entendi. Você tá falando que eu sou interesseiro? Não, mas é porque, sei lá, você viu a moto, você não quer mais sair. Não, eu já tava esperando algo do tipo. Ué? Eu mostrei a sua foto pra minha amiga, ela falou que você é cheio de fazer esses vídeos, querendo falar que as meninas são interesseiros, não sei. Quem me garante? Não, você fazia não, eu só queria te conhecer mesmo. Não. Eu sou tão simpático comigo. Minha amiga falou que você faz esses vídeos aí. Sua amiga tá confundindo. Eu não sou interesseira e não vou passar pra ela. Você faz vídeo e eu dizia tudo, hein? Linderson, Linderson faz vídeo. Não. Não, eu não vou. Mas é super legal, tá uma música de boa, eu não vou. Então você não interesseira, então eu vou no que eu não vou dar uma moto? Não, eu não vou. Não vou. Entendendo? Certeza que isso é uma trollagem. É? Não. Você queria te perceber, é, você tá com o Felipe, 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 Felipe. Não, sim, mas eu não vou. É só porque eu não quero dar uma moto. Também, também. Não, não vou. Vamos tomar um sorvete ali, com o meu machinho. Nem com essa, nem com a outra, nem com o avião. Vamos ao pé, então. Não, não vou, tranquilo. Vamos ao pé, não vai caminhando. Não, já perdi um... Sério, não? Sério. Tô de boa. É, te deixa quietinho, hein? Não, não precisa. Não, não vou. Eu vou ficar em casa, né? Se você quiser, eu busco lá, eu vou. Não, não quero. Nem essa, nem o outro, nem... Pode vir com uma ideia, me dá pra mim. É, você não esperar, tá dando pra mim, tá tudo bem. Não, pra mim também tava tudo bem. Tava esperando, mas... Você veio com essa moto, quer buscar outra, pra eu sair com a minha pessoa. O que que eu faço pra nós resolver? O que que eu faço pra nós resolver, vai? Não, isso é de boa. O que que eu faço pra nós resolver, vai? Não, eu já perdi. Para, você tá com esse coração duro. Não, né? Hoje, vem aqui com a motinha, vai mudar? Não, não vai mudar nada. Não, não vai mudar nada, mas é tranquilo. Eu não quero. Tava esperando alguma coisa... Então, vamos ficar aqui conversando, né? Não tem problema. Não, tudo bem, então, é. Fica conversando, mas você não quer ir mesmo, né? Não, eu vou entrar. Eu não vou. Outra hora, qualquer coisa, eu compro alguma coisa. Tô de boa. Beleza? Beleza. Tchau. E aí, rapaziada? Você tá vendo o jeito que é, mano? Como que existe, né, velho? Será que é interesseira, não é? Descobriu o da Trollagens, do Mike021. Não sei o que aí. Deu ruim, hein? Deu ruim. Já vai deixando o like aí pra me dar um apoio moral. Deu ruim, soldados? Se inscreve no canal. Fomos no encontro aqui. E... Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, mano. Aê, rapaziada? Eu jurava que, poxa... Que ela ia aceitar minha carona. Ou coisa do tipo. Ou então, ia pedir aí pra mim buscar a XJ, mas... Não rolou, mano. Não rolou, hein? Poxa. Aí é complicado, viu? Complicado demais, hein, rapaziada? Até desanime, hein, mano? Dá até uma tristezinha. Confesso, dá uma tristezinha. Cê é louco, mano. Ah, mano. Poxa, agora eu fiquei chateado, hein? Jurava, velho, que ia conseguir pelo menos dar uma volta. Se ela não interesseira, então vamos aqui, né? O que tem de errado, mano? Vamos sondando essa Porsche aqui, ó. Aí. Que nave, hein, parceiro? Cê é louco, K&N? Toma. Nervosa, hein, mano? Nervosa, hein? Que merda, hein, mano? Fomos no encontro e deu ruim. Mas, bom, faz o seguinte, mano. Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acham disso aí que rolou, né? Deixa aí o que vocês acham nos comentários. Vou estar de olho em todos os comentários. Se inscreve aqui no canal pra gente trazer mais testes igual esse. E, bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral aí que tá acompanhando. Muito obrigado. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias aí. Bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo, hein? É nóis. Valeu e fui!